Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a Capitalis Lab aqui do canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo E antes de começar, eu quero te convidar a conhecer minha loja eletrônica, onde inclusive você pode adquirir Capitalis Lab lá, galera Graças a uma parceria que eu tenho com a Enlight Software, se você gosta de Capitalis Lab e gostaria de jogar, gostaria de comprar o jogo O único jeito nacional de você comprar, utilizando Pix, cartão de crédito, alguma coisa desse tipo, é lá no meu comércio eletrônico, graças a parceria que eu tenho com eles, tá bom? Dá uma conferida, o link tá aqui na descrição, vai ser um prazer e você ainda apoia o canal pra caramba, né? Vamos lá, galera Galera, e no vídeo de hoje, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar um pouquinho o nosso... Onde... os lugares que a gente trabalha, né? Os negócios, nós vamos ampliar nossas fabricações, nós vamos ampliar um pouquinho aqui O que que acontece? Eu já tinha comentado com vocês, deixa eu só recapitular aqui rapidinho O que que nós estávamos fazendo, galera? Nesse momento, né? Isso aqui é La Plata, exatamente, aqui que eu queria vir Falta mais ou menos aqui, 10 meses, pra que a gente conclua o progresso de transmissão de vídeo, armazenamento e tudo mais, né? Então, a gente tá esperando isso aqui Ah, galera, pior que eu acho que eu não tenho um caixa o suficiente, a gente vai ter que juntar uma grana mesmo A gente vai ter que juntar uma grana, tá? Ah, e já tem... eu já decidi em quais setores aqui a gente quer trabalhar, os próximos setores nós vamos trabalhar aqui Eu tava dando uma olhada, fazendo um estudo aqui de mercado, vendo o que que a galera tá trabalhando, o que que eles não tá Ah, o que que eles não tão Ah, e eu já decidi, tá? Quais setores que a gente vai trilhar aqui, os próximos, né? Ah, um próximo setor é bem parecido já com o que a gente trabalha, depois muda completamente A gente vai começar a dar uma variada Só que no... nesse momento, galera, eu acho que eu preciso fazer um caixa Deixa eu ver aqui como é que tá na questão dos nossos investimentos Deixa eu ver, a gente tem aqui mais ou menos 3 milhões, 4 Ah... Ah... Maybe Maybe Que a gente tem... Não, que na real a gente tem mais grana aqui ainda, né? A gente tem 2, 5... Não, 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 tá tranquilo, galera Tá tranquilo, a gente pode ampliar um pouquinho, sim, a nossa produção O problema é que eu não acho que a Mercados Waka vai conseguir construir as varejistas necessárias, tá? Eu não acho que ela vai conseguir Deixa eu ver quanto de grana que ela tá aqui Ela tá com 2... Ah, a gente vai ter que esperar um pouquinho, galera Não adianta colocar a produção agora Deixa eu soltar o tempo aqui Deixa o tempo ir passando, né? É só pra gente levantar um pouquinho mais de caixa, olha só A gente tá levantando caixa ali, tá tranquilo, né? Girando um pouquinho de dinheiro Deixa a Mercados Waka também girar Ela vai precisar Ela tá com um lucro aqui bem grande, né? Só que o caixa dela não está tão robusto assim Então de 2 a 1 Ou eu preciso ter dinheiro suficiente pra bancar tanto a produção Quanto o varejo, né? Investir um dinheiro no Mercados Waka Falar, Mercados Waka, faz lá, tal Vende lá pro consumidor final Porque sem o consumidor final não adianta eu fazer o produto intermediário também, tá? Mas vamos esperar aqui mais um pouquinho A gente tá em fevereiro Vamos esperar até o próximo mês E vamos ver quanto de caixa a gente vai ter Galera, eu já sei Olha o que eu vou fazer O que eu vou fazer é o seguinte Eu vou comprar dois territórios aqui Onde eu vou abrir minhas empresas de comunicação, tá? Poderia ser aqui Tá um bom lugar aqui Poderia ser aqui também Poderia ser também Aqui tá um pouco mais caro, né? Aqui é um pouco mais próximo do porto Eu não tenho necessidade de ser tão próximo do porto assim Poderia ser aqui Poderia ser aqui A gente vai comprar esses dois terrenos aqui, tá bom? Então ali é onde nós vamos abrir nossa indústria de mídia e tudo mais quando tiver, tá bom? A gente vai abri-la aqui Beleza Enquanto isso, sobrou uma grana, tá vendo? E essa grana eu quero comprar mais dois terrenos Acho que aqui e aqui Acho que aqui e aqui são bons lugares Tá, e agora faltou uma graninha aí A gente vai esperar mais um pouquinho, tá bom? A gente investiu aqui bastante em terrenos Não tem problema nenhum Vamos continuar girando um pouquinho mais de caixa aqui Porque eu quero abrir mais duas indústrias Eu vou mostrar pra vocês quais indústrias são essas Por enquanto eu ainda não quero desfazer dos meus investimentos lá na bolsa Eu acho que eventualmente vão ser boas coisas aqui Se bem que Deixa eu até analisar isso aqui, galera Melhor dizendo Vamos voltar pra cá Vamos aqui na bolsa Eu quero ver Porque esses caras aqui eu acho que eles já estavam no topo, tá? É, exato A gente deveria ter desfeito dele Escalade aqui principalmente Né? E principalmente a Lunar Vitality aqui, ó Então a gente já ganhou bastante grana com elas Eu deveria vender essas coisas pra ser muito sincero Eu vou vender Vou vender essas posições aqui, tá bom? Então... A Waka Eu quero justamente vender minha posição aqui da Scalade 2.600.000, certo? Certo? Vende aí A gente vai gerar um caixa aqui Legal E aqui, ó Principalmente essa aqui tá bem esticada, tá vendo, galera? A gente quer vender tudo A gente quer vender isso aqui Vende aí A gente tem 4.200.000, ó Uma bela grana que a gente fez aqui, né? A Hide Group A gente também tá fazendo uma grana com ela A gente tem participação bem pequena, né? Bem pequena Deixa aí Eu não vou vender ainda, não E essa é a Tolfi aqui O que a Tolfi trabalha, hein? Vamos dar uma olhada Ela trabalha com tudo Quais firmas você tem? Você tem fábricas de software Duas lojas de varejo Lojas de varejo Essa loja aqui é uma loja de departamento? Eu acho que é Agora essa aqui é uma mega store, né? Não, isso aqui é uma loja de computadores Tá bom Ela Realmente tá dando um prejuízo, né? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, galera O que a Tolfi tá fazendo De pesquisa Isso vai ser importante Na verdade, o que você tá fazendo de indústria aqui? Deixa eu ver O que ela tá fabricando? Vamos lá ver Ela tá fabricando impressoras Tá E além disso Vamos ver aqui também O que a Tolfi tá fazendo Em questão de pesquisa Vamos ver lá na loja de software dela Ela tá fazendo gráficos 3D Tá bom Vai ser uma empresinha de software, né? E tudo mais Não é uma empresa ruim, não Eventualmente vai dar grana, tá? O que acontece É que dada a situação aqui Que tá acontecendo, galera Dada a nossa posição aqui agora A Tolfi, ela tá lá embaixo Tá vendo? É como Eu tô querendo investir um pouco de grana nela Pra ser muito sincero Eu acho que eventualmente Ela vai dar uma grana Então como a gente tirou A maior parte dos nossos investimentos Da Scalade, da Lunar Eu vou comprar aqui Um pouquinho de participação da Tolfi Eu acho que vai valer a pena Vamos comprar mais um pouco De participação dela A gente vai ter aqui Quase 10% de participação Eu acho que Eu posso comprar até um pouquinho mais Tá? Comprar até um pouquinho mais Eu acho que eventualmente Vai valer a pena Eu tô elevando demais O valor de mercado dela Mas tudo bem Deixa aí Deixa aí agora Agora com esses 5 milhões, galera O que eu quero fazer? Eu quero justamente Vamos aqui no guia do produtor Eu vou mostrar pra vocês A gente vai entrar na área de cosméticos A área de cosméticos Pra gente tem um problema Qual que é esse problema, galera? O problema é que a gente não consegue Gerar tinturaria Por quê? Porque tinturaria requer petróleo E petróleo é uma coisa Extremamente cara De se conseguir Infelizmente a gente não tá conseguindo Importar petróleo E se a gente fosse minerar Na verdade Prospectar né Petróleo nesse momento Por exemplo Aqui tem um negócio de petróleo Se a gente fosse comprar aqui Recursos naturais Um poço de petróleo Olha o quanto que ele custaria pra gente Tá vendo? 50 56 milhões mais ou menos E cara 56 milhões De dinheiros Em 1992 É muito dinheiro, galera Não dá pra tancar não A gente não tanca Isso aí Uh New Central Ah Que coisa é essa? LA Power Hello there Qual que é o seu preço de mercado? 262 milhões Uau Deixa ela aí Bom galera Então basicamente é isso Então o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar naquele ramo ali Por que eu vou entrar naquele ramo? Porque querendo ou não galera Os cosméticos aqui A gente vai conseguir fazer a sombra A sombra de óleos A gente só precisa produzir o óleo de germe de trigo Tá vendo? E também nós vamos conseguir produzir o perfume Ou seja Nós já temos dois dos quatro produtos Impossíveis de se produzir aqui dentro A gente não vai conseguir produzir tinta de cabelo Nem batom Por causa da tinturaria basicamente Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui galera Primeiramente Cabramba Eu tinha me esquecido disso Eu preciso Eu preciso comprar Eu preciso fazer uma fazendinha aqui Tá? Vamos fazer ela aqui rapidinho Fazenda média mesmo Pode ser nesse ponto? Pode Mas eu acho que eu prefiro Eu prefiro Num ponto diferente Pode ser aqui Pode ser aqui Eu gosto daqui Pronto Aqui galera Nós vamos fazer um cultivo De cultura A gente vai fazer um inventário A gente vai fazer uma venda Tá? Porque a gente vai precisar Começar a plantar trigo Tá bom? Cadê? Trigo Exato Então a gente vai começar a plantar trigo E olhando um pouquinho mais pra frente Pra nossa Pro nosso próximo ponto Que a gente vai mexer Que eu já sei o que que é Eu também vou colocar aqui Cultivo de cultura Inventário E venda Tá bom? Olhando um pouquinho mais pra frente E aqui também Cultivo Aliás Criação de animais Processamento de animais E venda Tá? Então eu já sei aqui Mais ou menos Que a gente vai mexer Então aqui vai ser trigo Inicialmente Aqui galera Nós vamos começar a plantar cacau Tá? Cacau vai ser importante aqui pra gente E aqui a gente vai começar a criar gado Tá bom? Então deixa o treinamento aqui Ficar no máximo Porque o treinamento manda Na qualidade dos produtos aqui Por enquanto é isso Deixa eu dar play aqui rapidinho Né? A gente tem um caixa ali ainda Investiu bastante dinheiro Mas por enquanto tá sossegado A gente tem com os terrenos ali Que a gente precisava Tá tranquilo Deixa eu pausar aqui galera Porque agora Que começou a criar gado aqui Tá vendo? Eu preciso decidir qual produto que eu quero E eu quero galera O leite tá? A gente quer o leite Exatamente o leite Tá bom? Então deixa aí Por enquanto Ele vai fazer o leite aqui Com esse leite a gente consegue fazer leite engarrafado Ele já é um produto pra gente Tá bom? Ele já é um produto pra gente Só que eu não vou fazer ele simplesmente engarrafado Galera Eu tava dando uma olhada aqui Se a gente vier na guia do produtor Olha só Quando a gente vem aqui Acho que é em snacks Snacks Olha só Barra de cereal Uma das coisas que a gente vai conseguir fazer Né? Barra de chocolate Que é o que eu estou mirando agora Que é justamente leite e cacau Isso aqui é um produto que vende bastante Biscoito Eventualmente a gente vai conseguir fazer Eu só preciso do açúcar Que eu ainda não estou produzindo E da farinha Mas a farinha Eu já tô fazendo o trigo Pra fazer a farinha Né? Nós temos aqui O sorvete Eventualmente a gente vai conseguir fazer Mas eu preciso de morango e açúcar E iogurte também Eu preciso do morango Tá vendo? Então O produto A produção de snacks Ela tá muito atrelada Ela tá próxima ao que a gente já produz aqui E além disso Outra coisa que eu estou mirando Oh galera Na verdade Eu deveria estar mirando aqui Nas bebidas também Que é justamente No caso Eu precisaria de uva Tá? Caramba Eu tinha esquecido disso Mas tudo bem Vamos começar Vamos por partes, né? A gente tá querendo fazer muita coisa de uma vez E assim não vai enrolar Isso aqui adiciona um custo Um custo a mais aqui pra gente, né? Deixa essas coisas acontecerem aí Vamos focar primeiro nos cosméticos E daí a gente vem pra cá, tá bom? E falando em cosmético Falando em cosmético Eu vou precisar de uma De uma De uma indústriazinha a mais Então a gente vai ter que comprar mais um lugarzinho aqui Dois por dois, tá galera? A gente vai ter que comprar mais um lugarzinho aqui Dois por dois Vamos colocar ele aqui Colocar ele aqui Daí a gente já vai colocar uma Fábricazinha aqui, ó Fábrica pequena Pode ser? Beleza? E nessa fábrica pequena Aqui nos cosméticos A gente precisa fazer exatamente O germe de trigo, tá? A gente vai gastar uma fábrica inteira Pra fazer isso aqui É uma pena, tá? Mas a gente vai precisar, tá bom? Eventualmente a gente vai importar o trigo Justamente Daqui, né? A gente vai produzir o trigo aqui, né? É porque a gente só vai semear o trigo em agosto Por isso que a gente ainda não tem O trigo aqui Tranquilo? Legal Então, uma vez que a gente tem aquilo ali Deixa eu já colocar as outras duas fábricas aqui, galera Vou colocar as outras duas fábricas Nessa fábrica aqui Nós vamos justamente produzir sombra de olho, tá? Configurar a fábrica pra isso E nessa outra fábrica aqui Nós vamos produzir justamente perfume, tá? Perfume a gente já consegue O... Acho que é um... Gastei dinheiro demais, né? Gastei dinheiro demais Tá, deixa eu vender alguma coisa aqui, galera Um segundo Tá, o que eu vou fazer é gerar um dividendo especial Bem pequenininho aqui Só pra gente pagar A dívida aqui Dá um dividendo de um milhão aí Pronto Paga agora, tranquilo A gente pagou ali Nossa... O Mercados no Acre injetou dinheiro na gente, basicamente, né? Mas foi porque eu saí gastando dinheiro demais aqui, galera Então, aqui Isso aqui já vai... Em teoria já é pra começar a gerar, né? Nossos perfumes Perfumes a gente já vai conseguir vender E agora Isso aqui vai ficar faltando Óleo de germem O óleo de germem Ele tá sendo pra... Ele tá pra ser criado aqui Contudo, a gente precisa do trigo Que ainda vai ser semeado, tá bom? Mas a cadeia de produção aí tá pronta Talvez eu tenha feito sendo demais A gente deveria ter Segurado um pouco mais Essa grana em caixa Mas tudo bem que ela não tava rendendo grana pra gente mesmo Então... Tudo bem a gente fazer esse investimento aí Tá bom? Legal Deixa eu despausar Deixa a galera girando caixa aí Normalmente Uma das coisas que eu vou ter que ficar de olho, galera É que agora O Mercados no Acre Ela vai ter que abrir essa loja aqui A loja de cosmético Que ela vai trabalhar com cosmético E produto de higiene pessoal A gente trabalha nesse momento Produto de higiene pessoal Cosmético E remédios, tá? É a nossa área Essas duas coisas aqui Então a gente precisa colocar algumas lojas de cosmético Que não é tão barato assim, galera Loja de cosmético É bem carinho pra você colocar no chão, tá vendo? Bem carinho Então Vai ficar muito de olho Pra abrir algumas lojinhas aqui, tá bom? Vamos dar uma esperada aí Vamos juntar um caixa A gente tá tranquilo em relação a isso E basicamente o que eu tô esperando aqui também São as nossas As nossas pesquisas Ok, galera Olha só Nossa pesquisa Terminou Tá vendo? É maravilhoso O que a gente vai fazer agora? Justamente Abrir O que eu tinha comentado com vocês Tava esperando aqui A gente juntou Um belo caixa aqui De 7 milhões agora A gente tá em novembro ainda Tá tranquilo, né? Vamos cá Vamos aqui Nas empresas Da era digital Perfeito Duas empresas de internet Nós vamos abrir aqui de uma vez Uma Duas Perfeito Essa primeira empresa aqui Nós queremos justamente Que seja Video on demand E essa segunda empresa aqui Ela vai ser Cadê? O compartilhamento de vídeo Perfeito Ok Então Essas duas coisas aqui Elas vão se completar Olha só Vou despausar aqui um pouquinho Só pra eles entenderem Que eles estão funcionando Total de tecnologia Aqui despausar Tá vendo? Ele tá contando como zero ainda Isso não é verdade A gente tem Muito mais tecnologia do que isso Vamos? Vamos, guys Ok, pronto Agora sim Já entenderam que eles estão funcionando Essa aqui, galera É a nossa empresa De Video on demand De video sharing Ok Essa aqui é a nossa empresa De publicidade Tá bom? Deixa eu colocar ela aqui Isso aqui vai ser o Wakatube Wakatube.com Perfeito E esse aqui vai ser o WakaFlix Certo? Exato WakaFlix.com Perfeito Essa empresa aqui Ela gera dinheiro Com assinaturas A galera tem que assinar Assistir os vídeos ali e tal Assim que ela vai gerar dinheiro Essa empresa aqui Ela gera dinheiro com anúncios Né? E qual que é o lado bom Da empresa de anúncios? É porque a gente consegue agora Aumentar muito A nossa capacidade de publicidade Justamente gastando dinheiro Em nós mesmos Porque nós temos uma empresa Que faz isso Né? Isso aqui é insano, galera Bem insano Essa estratégia aqui Então deixa eu primeiramente Colocar alguma mídia aqui Pra fazer propaganda pra gente Deixa eu pegar algumas aqui Pode ser você 74668 Pode ser você Em pitchfone Certo? Lá em Bluejay A gente vai usar essa aqui Perfeito Vai colocar uma graninha aqui A gente vai gastar uma grana aqui Tá? Pra promover a nossa própria mídia Tá bom? A gente vai gastar uma grana com isso Nós não vamos cobrar Advertising basicamente Bem barato Bem barato E nós vamos gastar uma grana aqui Produzindo conteúdo, tá? Vou investir uma grana aqui Sim, tem que ter muito investimento no início Não tem o que fazer Vou colocar até um pouquinho mais 154 154 tá 180 vai 180 por mês Eu acho que tá ok Uma bela grana, galera A gente vai investir bastante Aqui vai ser bem parecendo Só que olha só O que eu vou fazer aqui O orçamento tem que ser maior, né? Porque ele vive de conteúdo A gente vai investir 400 mil Aqui em desenvolvimento de conteúdo Só que o marketing, galera Agora A gente vai utilizar A nossa própria mídia Tá vendo? A gente sempre vai colocar O máximo de dinheiro nela Por enquanto é nada Porque ela não tem market share, né? Mas eventualmente A gente vai aumentar aqui Então uma coisa Alimenta a outra aqui Isso aqui é o primeiro ponto É a primeira coisa Que a gente iria utilizar Certo? A segunda ponta, galera Segunda ponta Agora é com o Mercados Waka Tá bom? O Mercados Waka agora Ele tem a capacidade Deixa eu ver se ele já terminou Talvez ele não tenha Talvez ele não tenha Ainda falta um pouquinho Para o e-commerce dele Eu acho que ele já tem Tecnologia o suficiente Para o e-commerce Eu não tenho exatamente Não tenho absoluta certeza disso Mas eu acho que 30 pontos Já é o suficiente, tá, galera? O que que acontece, galera? O que que eu vou fazer aqui? Olha só Lá em Pitbull Pode ser aqui em Pitbull A gente vai aqui Com o Mercados Waka Nós vamos abrir também Um produto da era digital Empresa de internet aqui Vou abrir aqui do meu lado Só para ficar tudo bonitinho Aqui, tá? Aqui nós vamos definir Que vai ser um e-commerce Tá vendo? Então ele vai ser um e-commerce aqui Mídia Eu vou deixar ele usando Sempre a minha aqui O máximo possível Deixa ele entender Que ele tem esse e-commerce aqui Perfeito, entendeu? E daí ele vai gerir isso aqui Da maneira que ele preferir Legal Só que agora, galera O que que eu vou fazer? Eu vou forçar com que o O Mercados Waka Ele construa o Waterhouse, tá? Por que o Waterhouse? Porque a partir das Waterhouse Ele vai conseguir vender os produtos Os meus produtos No comércio eletrônico dele Olha só como é que funciona Olha só Eu não sei se isso aqui vai dar certo, tá? Pode ser que dê muito certo Pode ser que dê muito errado Vamos ver Vamos... Acho que La Plata Que é a melhor taxa salarial Não Na verdade Blue Jay É a melhor taxa salarial Legal Vamos aqui perto De um Porto Marítimo Um Porto Marítimo ali E outro ali em cima Tá bom A gente vai vir aqui perto mesmo E a gente quer colocar exatamente Uma... Uma... Waterhouse aqui, tá galera? Vamos colocar um Waterhouse aqui Pum Perfeito Essa Waterhouse O que que ela tem que fazer? Ela tem que... Comprar Com entrada do armazém Seria interessante ela estocar E daí ela fazer saída Tá bom? Basicamente é isso aqui que ela vai fazer E agora galera Vamos aqui Todas as cidades Somente da Waka Corp Vamos supor aqui por exemplo Que ela vai comprar aqui perfume Certo O perfume Vou colocar aqui rapidinho Deixa o perfume chegar aqui Eu despausei Só pra vocês verem o perfume chegando Perfeito Perfume chegou Legal Então agora ele tem perfume estocado Nessa Waterhouse Qual que é a vantagem de estar aqui galera? A vantagem É que Ele deveria vender no e-commerce Por que que não tá? Ah o e-commerce não tá ativo ainda? Deixa eu ver Em teoria na verdade Está Deixa eu ver aqui galera Um segundo Bom galera Já vi a bobagem que eu fiz aqui Na verdade Eu Eu coloquei pra empresa errada Isso aqui tem que ser da Mercados O Waka por favor Thank you Agora sim Deixa eu organizar aqui galera E galera Por algum motivo não tá funcionando Eu vou despausar Deixa a coisa andar aqui um pouquinho Deixa eles pensarem aqui um pouquinho Ah Eu tomei conta Disso aqui Deixa eu Ah pronto Ok Ok Agora habilitou galera Agora galera O que que eu vou fazer? Ele tá comprando aqui o perfume Na Waterhouse E eu posso habilitar justamente o e-commerce Pra essa coisa Certo? Ah Deixa eu devolver pra ela Vamos ver se ela deixa Isso aqui habilitado no e-commerce Assim ela vai ter a saída do perfume No e-commerce E qual que é a vantagem De você tá vendendo A grande parte desses produtos Pelo e-commerce galera É porque você basicamente Não tem que abrir uma loja De porta de rua Tá Ah No início aqui Parece que Eu tô gastando dinheiro a mais Tudo mais Só que o que que acontece Ah Nesse momento agora Eu não preciso abrir uma loja Especializada em produtos de cosméticos Ah A única coisa que eu tenho que prestar atenção É justamente o quanto esse e-commerce aqui Ele vai tá Ah De fato Sendo Sendo bem utilizado Certo? Basicamente é isso Sendo bem Ah Bem visitado Ah Fazendo vendas Ou coisas desse tipo Então agora a nossa saída é aqui Né Eu tenho aqui a nossa mídia digital E Eu vou tentar trabalhar o máximo possível Pra gerar O máximo possível de conteúdo E fazer ela ficar o melhor possível Certo? Ganhar market share e tudo mais Porque essa mídia Ela vai fazer com que Esse comércio eletrônico decole E esse comércio eletrônico Vai ser a porta de saída Dos nossos produtos Certo? Ah Então basicamente é isso É isso que a gente queria fazer Ah Deixa eu voltar aqui E eu vou colocar Vamos adicionar mais produtos aqui Ah Será que eu consigo fazer? Não Entrada Armazém Saída Basica Aqui era armazém Pronto Agora sim Entrada Armazém E saída Né Pronto Agora sim Então aqui a gente está trabalhando com perfume Vamos trabalhar aqui com aspirina Vamos trabalhar aqui com comprimido analgésico Certo? E assim Ela vai conseguir Justamente Estocar esses produtos aqui Girar Dinheiro Deixa eu ver inclusive se ela está fazendo Ela está fazendo caixa ainda Tomar cuidado com isso Então agora Todos esses produtos aqui Tudo no e-commerce Está vendo galera? Exatamente como a gente gostaria Deixa eu abrir mais um aqui 151k Eu acho que ela tem dinheiro para isso Ó Entrada Armazenagem E saída Certo? A gente parou na No analgésico né? Pode colocar aqui loção corporal agora por exemplo Certo? Aqui ela parou no analgésico E aqui ela tem loção corporal E tudo ela vai conseguir vender no e-commerce dela Tá? Então nossa estratégia é toda baseada nisso aqui Será que vai dar certo? Não sei Mas me parece Uma 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 bela estratégia Dado que você Ah Vai economizar muito Na questão da Das lojas Você não vai precisar fazer Ficar fazendo lojas varejistas Tá? Aqui é pasta de dente mesmo Loção corporal Pasta de dente Deixa eu ver se ela tem grana né? Importante dar uma olhada aqui Tá Tá girando dinheiro Ah Entrada Armazen E saída Perfeito Ok Aqui a gente vai linkar O pasta de dente Perfume a gente já tem Vou colocar o sabonete aqui Tá bom? Colocando aí E é isso Olha só Tudo vendendo no e-commerce Será que o e-commerce tá fazendo grana? Não sei Vamos dar uma olhada Provavelmente ainda não Só tem 2% aqui do market share Poucas visitas Mas já tá fazendo alguma venda Ó Já tá fazendo venda Né? Não acho que seja Venda o suficiente Pra manter esse e-commerce Não acho Colocar aqui Publicidade Vista aí O máximo possível Na nossa Na gente Pra que ele não modifique isso aqui Mas aqui tá tranquilo Enquanto isso A gente tá Justamente ganhando O market share aqui Com a nossa publicidade Deixa eu colocar um pouco mais de grana aqui Beleza galera Agora sim Agora a gente tem A maior Né? Saída para o consumidor Possível De produtos Que é justamente No comércio eletrônico O que que acontece galera? A estrutura tá montada Sim eu quero participar De outros setores Eu não quero ficar só Nesses setores Que eu mostrei pra vocês Tem um setor de comida Tem alguns outros setores ali Que eu ainda não mostrei pra vocês Que eu quero participar com eles Mas Agora Eu vou encerrar esse episódio A gente continua no próximo episódio Se você gostou dessa estratégia Deixa aqui Deixa aquele like Se você gosta dessa série Não se esquece De deixar aí nos comentários Pedindo por mais episódios Pra série continuar Tá bom? Mais pra vocês Tem vocês comigo Um abraço do Aka E até mais Tchau tchau